MÚSICA 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 Ora bem, vamos lá ver se isto funciona. Mas já vou-vos explicar o que é que fiz. Este é um redstone que vem do tripwire. Ou seja, se o tripwire for ativo, esta torch é desligada. E esta torch está ligada aqui. Sempre a dar sinal. Se ela for desligada, automaticamente estas duas tochas vão acender. Porquê que eu tenho aqui duas tochas? Ora bem, não sei se vocês se lembram, mas eu posso-vos mostrar. O tripwire está aqui. Estão a ver ali? Liga ali e ali. Se uma aranha passar só e não ficar encravada, não preciso que este mecanismo ative. Só preciso ela ficar lá encravada. Ou seja, se só acontecer isto, não precisa acontecer nada. Se a aranha chegar aqui, decidi ficar aqui encravada, por exemplo, agora também caí direto, não tem mal nenhum. Isto está com um som muito alto. Espera aí. Ora, vai embora. Isso, está feito. Agora, se a aranha chegar ali e ficar encravada, vamos lá ver o que acontece. Automaticamente, estes pessoas vão empurrar e aqueles lá de cima hão de descer. Exatamente. Eu já nem os via descer, porque aquilo foi rápido. Tem de aumentar ali os timings e isso tudo, mas isso é o que eu vou afinar agora. Ou seja, aquele circuito que está ali, que são dois circuitos em paralelo, garante-me que, se por acaso a aranha é só passar, ou seja, só ficar um bocadinho de tempo a acionar o tripwire, o circuito não ativa. Ou seja, tem aqui isto com os repeaters, para este sinal chegar lá atrasado. Eu provavelmente nem sequer precisava disto. Bastava-me pôr repeaters por aqui fora. Eu acho mais provável. Isto, se calhar, está aqui a mais. Poder só pôr nos repeaters, poder pôr mais um aqui, e tal. E pronto, e o efeito era o mesmo. Isto não está aqui a fazer nada a crescer do meu circuito antigo, que aqui estava. Que eu uso ali o circuito, atenção. Mas pronto, basicamente o conceito no fundo é este. Tem aqui dois sinais. Se ficar mais do que X tempo, se ficar só um ativo, ativa só este lado. E aquele ainda não ativou. O resultado de prática ainda tem sinal a vir daquela tocha e esta tocha não vai acender. No fundo a questão é exatamente essa. Ou seja, tem dois caminhos. Um que ativa logo e fica ativo o tempo todo e o outro que demora mais tempo a ativar. Se ao fim do tempo a mais que este modo a ativar tiverem os dois ainda ativos, automaticamente esta tocha já vai acender. Eu tenho aqui sinal redstone. Se os dois estiverem apagados, não vem para aqui sinal e esta vai acender. Pronto. Isto depois liga para aqui e entra aqui no circuito. Este circuito também é muito simples. Vou tirar isto daqui. Vamos supor que aquilo está ligado. Está sempre a linha encravada. Isto também é muito simples. Basicamente, ao desligar aqui o sinal de redstone, estas tochas ficam apagadas. Que é um texto. Por um lado há uma tocha que me emite sinal por este lado e que me vai ativar os pistões que empurram as aranhas. Por outro lado, há aqui uma tocha que vai iniciar aqui um temporizador. No fundo vai por aqui, passa por estes estes redstone repeater stores, ativa este pistão, este pistão empurra este redstone block e este redstone block vai dar energia a este bloco desativando estas duas redstone torchas. Podemos ver isso acontecer. Vamos supor que vinha de ali o sinal e isto estava aceso, apagava estas redstone torchas e está assim a acontecer. E isto fica sempre em ciclo. Liga, desliga. Liga, desliga. Em paralelo, o que é que isto provoca? Provoca uma coisa gira que podemos ver aqui em baixo. Reparem-se no que é que está a acontecer. Este sistema, eu tenho que trabalhar aqui ainda aqui os temporizadores porque as pessoas não estão ao mesmo tempo porque estes fossem ao mesmo tempo. Mas isto com repeaters vai lá. No fundo eu tenho sempre este empurra, este vai empurrar, aquele baixo a seguir, se calhar também tem de aumentar aquele temporizador ali. É isso que eu vou ter de afinar. Mas este empurra a aranha, aquele empurra a aranha para baixo, e temos aqui o início disto. Como é que isto vai funcionar? Agora, eu posso fazer aqui mais uma coisa. Não quero ficar preso ali. Vamos ver isto assim, porque eu não preciso ter isto assim fechado. Exatamente. Vamos fazer assim. Assim. E vamos já pôr aqui a água. se eu tiver ali a água. O que é que eu não gosto daquilo? Eu não gosto muito da água da maré, como ela está, por um motivo muito simples. como é que ela está a andar um bloco a menos do que eu queria. Ah, mas ela é travada pelo meu. Está bem, mas assim está perfeito, porque as aranhas vão chegar ali, vão cair, e depois são empurradas. Eu acho que assim está bem. Depois, se não funcionar, vamos ter de afinar isto. Mas o que acontece é que as aranhas vão ser empurradas por aqui, até que eventualmente vão cair aqui e vão ativar o tripwire. Aqui ali empurras. Pronto, depois aqui são as coisas em que temos de trabalhar um bocadinho. No fundo é assim, ou se calhar ficar ao melhor serviço se tivesse vidro naquele canto que aqui não tem comigo. Vou ter de pôr vidro ali, porque acho que aliás vão empancar. É, acho que sim. Eu estou a analisar isto ao mesmo tempo que vos estou a mostrar a funcionar, mas o funcionamento básico é a parte principal que eu vos quero mostrar é a parte de cima. Agora o resto é uma questão de temporizadores. Aqui já está fechado. Não incomoda ninguém. Vou esconder esta parte para não ser este bocado de redstone. Tenho algum medo que esta água se passe e comece a vir por aqui fora. Vou ter de esconder isto de alguma forma, mas isso é um trabalho para fazer agora a seguir. Ora bem, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Vou só... fechar ali aquela parte do meio e vou pôr a funcionar só para ver se funciona este mecanismo de empurrar as aranhas ou não. Antes de começar por isto tudo bonito. Se ainda tiver de mudar tudo é um pesadelo. Por isso, dê-me uns minutos só para desmontar esta marmelada toda. Trocar aqui um ou dois blocos que eu queira mudar e vamos ver como é que isto funciona. Até já. Ok pessoal, um pequeno update. Já tenho aqui bastantes aranhas aqui acumuladas como podem ver. esta parte não está muito bem feita ainda. Ainda vou trabalhá-la. Tentei com a água arranjar uma forma de elas juntarem todos no mesmo sítio mas ainda não gosto do resultado. Porque elas... No fundo eu tive de cavar estes buracos dos lados. Cavar, como quem diz? Deixar assim uns... umas ondas abertas dos lados para elas não treparem. O problema é que elas se escondem lá e quando eu lhes mando com a água não acontece o que eu queria. Ou seja, elas continuam a ficar nos cantos. aqui atrás aos compresos na mesma. Não é... ainda a melhor solução. Estava na esperança de conseguir fazer alguma coisa com isto mas não dá. Entretanto, fiz aqui algumas alterações. Ou seja, vamos olhar ali para dentro. Isto melhorou já qualquer coisa. Eu não sei se vocês conseguem ver daí. Tenho dois tripwires. Porque o que aconteceu era o seguinte. das aranhas pousavam no andar de baixo e não ativavam um tripwire. Então ficavam aqui todas acumuladas. Então, o que eu fiz foi pôr os dois níveis de tripwire aqui. Depois podemos ver isto por dentro. E quando uma aranha aterra no caso de baixo ativa o tripwire de baixo e é empurrada também. Ou seja, tenho duas situações em que elas conseguem ser empurradas. Depois aqui ainda fiz uma alteraçãozinha na redstone do lado de fora que é esta. Ou seja, aqui em cima este bloco é onde está ligado o tripwire de cima. este é o tripwire de baixo. Ou seja, no fundo é. Se for o de cima a ser ativado é direto. Se for o de baixo dá esta voltinha. Esta tocha desliga e isto desliga e esta tocha ativa vai para aqui fora e ao dar power vê-se se viram agora a acontecer. Ao dar power este bloco desativa aquele aquele aceleração de toros e ativa a redstone toda que faz pronto, aquele processo para empurrar as aranhas para baixo. Estava a ver se aparecia aí uma aranha. Ali há algumas. mas elas ainda não deixam ainda podia melhorar isto um bocadinho. Aranha esta. Ah, quase. Podias vir a aranha. Isso. Ó, querem ver? Pum. Viram? Assim viram isto a acontecer? Ó, mais uma. Olha mais uma ali. Boca. Tome, empurrada. E assim é da maneira que isto nunca encrava. Volta em meio há uma que fica no ar ou outra. Mas está muito melhor. Elas agora já caem quase todas. depois há mais um sítio onde elas costumam encravar. Agora eu vou pôr aí aqui para ver se elas vêm todas para aqui e o que é que elas baseem todas ali. Pronto. É claro que esta história da redstone também tapei a minha vista ali. Ou seja, tem ali aquilo tudo cheio de cobblestone. Não sei se não... pá, não vou conseguir pôr aquilo visível. Ainda queria pensar uma forma de mudar aqui a redstone mas para já não está muito fácil. Não estou a a conseguir arranjar nada. Deixa eu ver se consigo puxar ali mais umas aranhas para trás. Aí, venham cá aranhas. Estão a ficar encravadas ali em cima. A impressão que me dá. Não sei se ali ao fundo não as consigo puxar. Ah. Vamos ver se as tiro dali. São os pontos em que isto ainda falha. Ah, vai. Vamos lá. a ver se elas saem de lá. Ok. Isto deve ser suficiente para elas saem de ali. Penso eu. Igual tem a ir só à volta para a chamar para ver se elas chovem. Só os pequenos pontos em que elas ainda podem encravar. É das partes que são um bocadinho vamos chamar assim mais chatas de fazer nestas straps porque depois elas estão a andar aqui a fazer experiência e às vezes é um bocado tentativa e erro. Não consegues chegar a nenhum. É isso. Basa lá para cima. Basa. Elas chegam aqui e elas nadam para cima é a tendência natural delas. Ali um ponto ou outro onde isto é encrava mas eu já estou bastante mais satisfeito. E como veem tem aqui muita aranha. Elas ainda não morrem quase todas com uma pancada mas uma ou duas pancadas normalmente tem sido suficiente para elas morrerem. e dá-boa xp. Acho que está a ficar um bom resultado. Agora tenho já uma forma de concentrá-las aqui todas num sítio. Acho que isto vai ficar uma xp farm porrara. E depois quando vier um ponto 8 e eu conseguir juntar a isto as slimes acho que ainda vai ficar melhor. Mas uma coisa de cada gajo. Portanto, eu agora o que vou fazer é melhorar o sítio onde elas aqui aterram. E pronto e vamos continuando. Isto vai ser neste vídeo vai ocupar vários episódios. É a conclusão que eu estou a chegar. Bem, pessoal eu já volto. Até já. Ora bem, mas por partes. Já andei por isto um pouco mais bonito. Isto está a funcionar moderadamente bem. As aranhas caem ali. Voltem-meia tenho aqui a redução na série ativa porque elas tocam nos tripuares são empurradas caem ali abaixo. Ó, ouviram agora? Agora vai ativar. Tumba, caiu ali uma aranha. E agora eu começo ali a mexer tudo e empurrar as aranhas cá abaixo. Normalmente caiu uma, duas, quatro às vezes ou seis. De repente está aqui uma canta falha de aranhas e vem por aqui fora. O que é que eu estou a perceber? Ora bem, vamos por partes. Primeira questão é que isto são imensas aranhas ali pendentes. Ora bem, vamos por partes. Primeira questão, este trajeto está um pouco alto demais porque as aranhas por vezes ao cair morrem. Ou seja, estou a pensar a subir isto tudo um andar para garantir que tenho mais aranhas vivas ali o mais possível. Mas a queda final depois para os opas ser dois níveis. Ou seja, mantém os opas no cidadão que estão mas sob tudo um nível. Eu não sei se agora vamos ver. Pois com esta confusão de... Mas morreu ali uma acho que deu para ver. Ou seja, muitas morrem. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto em que eu quero mexer é este. É que ainda não tenho nenhum interruptor aqui para ligar e desligar a farm. Tenho de dar uma grande volta e entrar ali para dentro e ir ali a um interruptor para desligar a farm. O que para ser honesto é uma ganda seca. Isto é o segundo ponto. Até vou mostrar para já a volta estúpida e grande que tenho de dar. Por acaso não vou porque não consigo chegar lá. Lá está. Mais um problema. Não é direto. Tem de dar uma grande mas uma grande da volta mesmo. É uma estupidez. Não faz sentido. Pronto. Isto é o segundo ponto. O terceiro ponto é este. Este sistema de postões que eu criei aqui em que avancei este e avancei um ali e dois para prender as aranhas tem um defeito. Deixa eu fazer aqui uma alteração para conseguimos ver isto bem. Assim vemos. Vou pôr aqui. até faço melhor. Faço assim. Ok? Eu ponho aqui mais uma viram mais uma mais uma aranha a morrer agora mesmo de certeza. Ok? Ok. Vamos fazer assim vamos ver o que é que vai acontecer. Estão a ver aquelas aranhas ali no meio a saltar? ali assim. Quando eu abrir elas vão subir por ali fora. Bem, agora não aconteceu. Mas tem acontecido muitas vezes quando eu faço isto cujo objetivo é prender as aranhas ali para eu as poder matar seja a pancada ou com outro método que eu ainda vou pensar que as aranhas saem projetadas lá para cima. E isso é uma coisa que eu ainda quero melhorar. Por isso eu ainda tenho aqui umas coisas para melhorar em princípio este prestão de cima vai estar um nível acima e assim eu já não tenho esse problema e elas ficam ali condensadas num quadrado de dois por dois. Ah, mas fora isso já estou a ficar bastante satisfeito. Acho que é um uma belíssima trap que está a funcionar bastante bem. Se calhar agora quando é que ela cair é que vai ser pior. Mas pronto. É para vos mostrar aqui o avanço também já estou a tratar da parte estética aqui. Agora vem aí para aí três ou quatro aranhas eu juro que o que acontece com estas. Ó. Elas estão ali meias ó. Estão a ver agora aquelas ali que subiram? Pronto. Por isso é que eu vou ter de subir ali à altura daquilo porque senão nunca mais lá vamos chegar. Vou agora mexer nisto ver se configuro isto e volto em breve já para terminarmos esta trap. Ok pessoal. Fiz aqui muita coisa. Mas lá ver. Primeiro. Ora bem. Eu já em sequer sei o que é que já vos mostrei e o que é que não vos mostrei. Isto está a funcionar razoavelmente bem. Volto em meio a algumas que morrem. Aliás. Estas estão a cair por qualquer motivo que eu não sei explicar estão a morrer todas. Não eram supostas. Se cá apanha mais um erro. Mas acho que dá para acumular suficientes. O que é que eu fiz a seguir? Bem. Alterei esta alavanca para sair os blocos que fecham as aranhas para elas não subirem para Stone Bricks que assim elas não atravessam. Com o vidro elas estavam a atravessar. Tumbo outra que morreu. Há muitos que estão a morrer. Que engraçado. Não tinha percebido isso. Mas pronto. Passei isto para Stone Bricks. Ou seja. No fundo eu agora aqui quando ligar esta alavanca estes dois blocos vou andar para a frente porque eu ativo estes dois pistões. Ativo também esta voltinha. Tem aqui um repeater. Estes pistões e os pistões estão aqui por baixo. Ou seja. Empurra este lado. Ou seja. As aranhas. Ah. estão aqui num 2x2. Estes estão aqui. Estão todas a morrer. Hein. Engraçado. Agora vai perceber se é por estarem aqui aranhas a mais ou não. Mas estão a morrer muitas. Bem. E depois fiz outra coisa. Vocês estão a ver esta coluna aqui de esta já não morreu. Esta coluna aqui de Redstone alternada aqui. Vai até lá acima. Depois posso-vos mostrar o mecanismo. Estão ali uns pistões. Reparem o que é que vai acontecer. Quando eu abrir isto aquelas pistões vão mandar para a frente uns blocos. Ou seja. Se continuarem a vir as aranhas com presas ali. E não. E assim caem todas aqui mais ou menos ao mesmo nível. Tumba. Aquilo avançou. Houve algumas que morreram ou algumas que ficavam presas em cima. Mas a maior parte está aqui encravada. Agora só tenho que chegar aqui. Eu sei. Não devia precisar de usar a minha espada. Mas apeteceu-me. Por isso. E vou juntar aqui algumas XP. Eu estava com um nível. Por isso dá para ver mais ou menos o que é que isto dá. Não vai dar muita coisa. Acho que vai dar para aí 10 ou 15 níveis. Não tem assim tantos tantas aranhas aqui. Não é a far mais eficiente de todas. Eu acho que quando combinar isto ok. Se calhar até pode ser um bocadinho mais eficiente do que o que eu pensava. Mesmo assim vai para os tais 15. Mas estão muitas ali presas. Não é a far mais eficiente de todas. Mas isto junto com as slimes acho que é capaz de poder ser muito mais interessante. mas já dá para apanhar aqui uma coisa. Pronto. A minha única preocupação são só aquelas que morreram. Corri umas tantas que morreram que não eram supostas morrer. Se apanhar estas duas aqui. Vou apanhar isto que está aqui. Ok. Isto já é seguro. É. Completamente seguro. Mas dá para ter aqui uma ideia mais ou menos como é que isto funciona. Claro que eu voltei mal. Voltei a abrir isto lá em cima. abriu. Ah. Acho que está a ficar porreiro. Falta-me tratar. Eu não apeteço de entrar lá dentro. Por isso a minha ideia agora é arranjar algum sistema de wiring para ter um botão aqui à frente e poder fazer no fundo isto. Isto vai fazer duas coisas. Vai empurrar as aranhas para a frente e os itens também. São basicamente as coisas que eu quero fazer. Por outro lado. Também deixei aqui esta alavanca que abre que assim elas caem diretamente lá abaixo. que aí supostamente quando cai ali morrem. Elas nem sempre morrem porque esta coisa delas fazem spawn com efeitos de poções umas invisíveis outras com nem sempre também os efeitos que elas podem ter atrapalham-me um bocadinho nisso porque elas às vezes por qualquer motivo não morrem eu acho que tem a ver com isso. Mas acho que estamos bem encaminhados. Está a correr bem e está a ficar como eu gosto. Por isso agora vou fazer mais umas alterações estéticas continuar a pôr aqui alguma sandstone nisso tudo tapar aqui alguma desta redstone fazer algumas coisas ainda para pôr mais luz aqui à volta desta torre que deixe sei que estou a fazer alguma coisa com glowstone se acabou de ter de ir ao Nether buscar mas acho que olhando para para o resultado que me está a ficar acho que posso dizer que estou a ficar bastante satisfeito. Ok pessoal eu já volto até já. Agora bem pessoal dei aqui um avanço grande às coisas estive a passar muita cabelagem de redstone estive a construir muito também até porque se há pelo meio uma pessoa de passar tanto de redstone depois também tem de relaxar e quero vos mostrar duas coisas primeiro como é que isto está a ficar preparados? O que é que vos parece? Acho que está a começar a ganhar forma ainda tenho de esconder esta parte aqui é a única coisa que ainda não gosto mas de resto está a ficar esta lava ficou gira gostei do resultado e agora a parte mais importante que eu vos queria mostrar aqui além da construção que eu acho gira eu vou meter muito alto por isso eu vou baixar o volume desta manuelada estão a ver aquela slime pronto isto é um dos defeitos da minha farm neste momento acontece o seguinte as slimes são estúpidas literalmente desde o tempo então elas de vez em quando rodam e vão assaltar numa direção até caírem pronto e quando isto era só um buraco era porra que elas caíam lá abaixo como esta está quase a fazer mas voltei a meio o que vai acontecer que elas vão caírem em cima desta plataforma por isso eu ainda vou ter de pensar numa forma de elas me caírem tudo até lá abaixo como caiu vai ser agora já quer terminar a parte das aranhas mas isto é uma coisa que eu vou ter de trabalhar a minha ideia eventualmente é remodular ali aquele canto o que me vai custar muito foi tudo onde eu estive a trabalhar até agora para elas caírem naquele cantinho porque se elas caírem por ali já resolvo o problema ou então vai já uma forma de as empurrar para este lado se elas estiverem naquele canto estou na dúvida vou pensando entretanto vamos ver o que é que tenho para aqui fiz aqui uma escadaria tenho uma passagem aqui por cima já agora por coincidência não aproveitando que estamos aqui ok já passamos por aqui podemos vir para aqui espreitar está aqui a zona que eu quero esconder ainda tem muita redução na amostra eu não vou chegar muito mais à frente mas estão a ver esta escadaria aqui que ficou porreira acho que está giro isto ainda tem de trabalhar estas paredes e tal mas pronto aí quem quiser vir à minha farm de XP deixa estas escadas ainda há aqui uma entrada direta para o piso da redstone que eu vou vedar vai ficar aqui com uma porta de segurança a fazer acesso vedado só para funcionários ou assim uma coisa qualquer aqui temos quase ao nível da farm de aranhas e aqui temos uma slime chata anda cá slime vais morrer vais morrer e vocês também as slimes tudo a base de redstone e acabou pronto isto é o que eu tenho de tratar elas não podem vir parar aqui ainda não sei muito bem como é que eu vou fazer mas isso não há de ser complicado de resolver mas pronto chegamos aqui e temos aqui a farm de a farm XP portanto neste momento a farm XP está ligada vou desligá-la ok ainda é capaz de haver algumas aranhas ali atrás vou passar por aí reparem que eu larguei esta parte para ela ficar uma parte grande para não soltar a FK para a espera das aranhas talvez ainda alargue isto um bocadinho para este lado se bem que não dá muito joio por causa daquela história que eu estava a falar o sítio onde eu quero cavar um buraco para elas caírem é este canto eu acho que consigo mas vou ter de mexer esta parte toda o que é uma chatice não apetece nada mas tenho espaço para isso é a conclusão que eu chego por isso nem tudo é mau mas isto pode ficar um bocadinho mais largo porque eu isto posso mandar para dentro ainda posso mexer nisto de resto em relação a farm xp isto é muito simples de usar acabei de ligar ou seja quando eu carrei aqui acaso agora não tenho a certeza alto estão a vir aranhas ou seja quando eu carrei aqui eu desligo as luzes que estão dentro do spawner até posso estar aqui se bem que não é um sítimo de saudade se cai aqui uma slime pode ser chatinho se calhar até fazer aqui uma coisa não sei se posso fazer por acaso posso não ficava nada mal acho eu menos vi estas aranhas tenho de pensar um bocado isto se calhar ainda faço depois fora da câmera faço estas experiências há aqui uma outra coisa ou outra que eu quero mexer mas pronto lá estão as aranhas a ser empurradas uma caiu uma caiu outra anda aranha vamos esperar um bocadinho para ver se elas aparecem aqui ok já estou aqui há algum tempo estão ali a acumular as aranhas marquei aqui entretanto o spot que eu achei que era melhor para estar a FK ainda tenho de tornar isto uma zona mais fechada para dar mais segurança ninguém vai ficar aqui a FK sem ver nada se isto não for se não transmitisse segurança vamos chamar-lhe assim pá enquanto estou aqui as aranhas vão caindo ali passam ali pelo túnel nem estar a aparecer algumas a qualquer momento e acabam por me cair deste lar agora elas estão a cair agora e estão a morrer todas do que eu estou a ver se calhar ainda vão mudar ali qualquer coisa se calhar deixam de ser escadas se calhar em vez de escadas se forem blocos mesmo se calhar funciona melhor já vêm mais aranhas agora ali vão a esfreitar tomba foi empurrada foi empurrada nós quase que as vemos a serem empurradas elas vão dar para ser ali em cima daqui a nada espero eu pelo menos ali estão elas a passar ali vão passar várias pelo menos umas 3 ou 4 penso eu que vão passar agora porque estão a ser empurradas várias consecutivamente até que depois sobem ali vocês viram dão uma volta lá em cima e iam de cair aqui a única dúvida é que eu não estou a perceber muito bem é como é que elas não estão a morrer isso está-me a deixar um pouco baralhado vou ver agora se elas estão a morrer a cair ou não se elas estiverem a morrer eu substituo estes blocos eu acho que ela sobreviveu também não é muito difícil tem aqui 26 entidades é ver se o número aumenta conforme elas caem ou não não vai ser muito difícil penso eu vem ali em cima naquele canto já agora aqui isto é o número de entidades que eu tenho à minha frente tem 26, 260 baixou para 25 27 essa é a minha posição poderia cair mais uma assim com 34 aranhas entanto há de haver aqui uma slime aqui muito perto que eu estou a ouvi-la mas acho que dá para ver isto acho que está a funcionar bem eu acho que posso finalmente dar por concluir deste projeto ainda tenho muito para fazer aqui nesta área vou ter de construir isto vai ser um vídeo que vai ser de vários episódios há mais uma coisa só que me falta fazer para terminar este projeto além de matar agora umas tantas aranhas mas vou deixá-las aqui acumular não há mal nenhum há mais uma coisa que eu quero fazer para terminar este projeto que é neste momento tudo o que me sai de luto das aranhas já posso partir este bloco vem parar este baú que ainda está longe está cheio por isso também não é muito preocupante para mim mas eu não quero eu quero que isto vá para um sítio em que seja mais prático de mais prático de recolher porque eu não quero ter de vir esta zona feia de redstone para não falar que ainda tenho de tornar isto tudo mais para pelo menos tirar daqui esta esta zona que isto está feio vou já começar por fazer isso mas quero tornar a zona de recolha do loot que vai parar o baú mais pacífica porque aquele sítio onde aquilo está é horrível acho aquilo sinistro sem descrição possível por isso o meu pensamento nesta fase é pensar numa forma de alterar isto que acho que por acaso já tenho diga-se passagem tem algumas ideias em mente com redstone com se calhar com alguns hoppers eventualmente com droppers também para levar para cima vou pensar agora na forma de fazer isto acho que é basicamente só isso que me falta para terminar este projeto mas penso de um ponto de vista da parte de XP de aranhas acho que posso dar este projeto como concluído sei que tenho demorado muito a lançar os vídeos este projeto tirou-me muito tempo andei aqui muito tempo de volta disto tive de aprender muita coisa de redstone porque eu não sabia assim tanto eu preciso um bocadinho mais de modos do que de vanilla mas acho que o resultado final está fixe espero que tenham gostado do vídeo eu vou manter este ritmo assim um bocado intermitente de vídeos vou fazendo conforme vou terminando projetos destes ou se tiver episódios porreiros para apresentar também obviamente vou libertando os vídeos e em breve também conto estar a entrar numa nova uma nova série de mods em princípio vamos ter um modpack para a versão 1.7.10 estamos só mesmo à espera de thermal expansion e vamos arrancar num mundo novo com algum pessoal novo vocês vão ver em breve por isso vou-me despedir de vocês agora aqui com um abraço espero que tenham gostado do episódio deixem aí os vossos comments dúvidas sugestões é tudo bem vindo e pronto espero que estejam a curtir esta minha aventura em baunilha abraço é tudo bem vindo